Fala, Maria! Fala, Maria! Olha, e hoje, o ritmo eu adoro. A gente vai falar de sertanejo, de futebol feminino, de amor, de vida, com uma personalidade do mundo do esporte e do mundo da música. Gabi Fernandes, seja muito bem-vinda! Obrigada, gente! Que honra estar no Fala, Maria, aqui como convidada, viu, gente? Porque eu assisto em casa, então, estou para falar para vocês. Estão de parabéns. Obrigada! Por esse programa que enaltece as mulheres e traz histórias de uma forma muito leve. E eu estou muito feliz de estar aqui, compartilhando a minha também com vocês. E eu mandei no grupo, quando você mandou ao lado da Tamires, a Gabi, que é a namorada da Tamires, da seleção brasileira. Galera, estamos passando sufoco, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E assim que lançou o Fala, Maria, eu acordei um dia com um bom dia, bonjour dela, dizendo, ó, estou acompanhando aqui com a Tatá o programa. E a gente ficou muito feliz e eu compartilhei com as meninas. Sim, exatamente. O Tatá que me chamou na sala e falou, corre aqui para ver esse programa novo, está muito legal. Ainda mais com a Hortência, né? Que foi um programa sensacional. Então, adorei. E, mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. Ah, obrigada. A gente que está honrada de ter você aqui com a gente. Aliás, Chiquérrima, toda parisiense, né? Ai, já entrei no clima. Esse clima, Paris, está demais. Entrei. Conta pra gente um pouquinho pra começar. Gente, é o seguinte, eu sou de Ribeirão Preto, né? No Brasil. E é uma média de 40 graus, assim. Coisa meio Paris, assim. É uma coisa meio Paris, só não tem a torre, sabe? E é uma coisa meio Rio de Janeiro, só não tem a praia. É tipo isso. Então, assim, calor, já estou acostumada a passar. Mas, assim, aqui tem que ser outro nível. Ainda dando entrevista no Fala Maria, tem que ser um outro nível, entendeu? Aí, minha mãe me ajudou a escolher o look de hoje. A mãe da Gabi, que está ali atrás, está lindo. Uma graça. Beijo pra ela. E eu já estive na casa da Gabi. E lá na casa da Gabi, olha, a fartura, a comida, o pai dela cozinhando também, o negócio é muito bom. O pai veio, veio com a família toda pra acompanhar a Tatá pra você. Conta um pouquinho do que a Gabi está fazendo aqui em Paris. Olha, Yara, você sabe bem que eu gosto muito de acompanhar as meninas, assim, a Tatá, por onde ela joga, assim, eu tento ir. E sempre vou ligando, porque eu sou muito conectada ao esporte. E hoje eu conecto muito a minha música ao esporte. Então, eu já fiz músicas pra várias personalidades do esporte. E eu falei, meu, eu não posso estar de fora dos Jogos Olímpicos, porque, assim, na Olimpíada passada, eu fiz a música oficial. Foi aquela, avisa lá, Brasil, chegou. Exatamente. Chegou, eu lembro que eu fiz até no dia. Deixa a Gabi cantar. Deixa a Gabi cantar um pouquinho, vai. Uma palhinha de leve. Pode avisar, Brasil, chegou. A diferença. Desculpa. Desculpa. Eu fiz essa música e fiz a Moleque de Seleção, que foi da Seleção Masculina. Então, eram as músicas oficiais da Seleção Brasileira Feminina e Masculina. Mas foi uma Olimpíada, né, logo pós-pandemia, que não teve público. E aí eu falei, meu, a oportunidade de poder estar em Paris, nunca tinha vindo para cá, acompanhar os Jogos, ver a Tata jogando, muito provavelmente a sua última Olimpíada, e poder estar aqui para fazer essas músicas também, porque é isso que eu vim fazer, vim fazer músicas também para cá, para atletas que se destacam. Então, aí eu falei para a minha família, eu falei, vocês querem vir comigo nessa? Porque esse ano eu fiz 30 anos e meus pais 60, os dois. E aí eu falei, vamos, vamos embora, fazer uma viagem em família, faz tempo que a gente não faz. E eles são super família, né? É, um combo comemorativo e de trabalho e de família, tudo junto, coisa boa. Então, tá isso aqui, gente. Tá uma loucura, gente. Não tem nem como eu falar para vocês que tá tranquilo, porque não tá. Mas é gostoso. Eu falei para a minha mãe até ontem, eu falei, eu tenho recebido muitos comentários na internet das pessoas falando, que família legal. Tipo, ontem a gente foi para a Bordô no trem e levamos o baralho, fomos jogando para passar mais rápido, sabe? E eu e meu irmão, a gente vai se virando também na língua. Meus pais não falam inglês, muito menos francês, que a gente não fala também, né? É uma língua bem difícil, inclusive. Mas a gente vai se virando por todo mundo, assim, a gente tá se ajudando. E, meu, 20 dias por aqui. Chegamos dia 24 até dia 12, estamos aqui e acompanhando. E aí eu falei, eu vou... Mesmo que os jogos de futebol são em outras cidades, a gente tem... Você tá em todos os jogos da Tata. Todos. Todos os jogos da seleção feminina. A gente quer estar ali e apoiar, porque eu sei bem o quanto isso é diferente. Eu, como cantora, quando eu canto e tem alguma pessoa que eu conheço na plateia, pra mim faz toda a diferença. E eu acho que isso é muito parecido no esporte. E a Tata me conta muito isso. Então, no ano passado, na Austrália, foram pouquíssimas, assim, de familiar mesmo. Tinha eu da Tata e tinha o Lecão, pai da Lauren. Que foi também uma história incrível dele ter vendido um carro pra estar lá e tal. Então, a gente acabava sendo família delas e das outras meninas que estavam sem os familiares também. Tentar levar esse calorzinho, assim, sabe? Você faz parte do grupo, né? Exato. E por ter feito músicas pras meninas, assim... Então, assim, antes de eu ter a minha relação com a Tata, eu já tenho essa relação com a seleção feminina muito legal, assim, sabe? Você já chegou a jogar, né, Gabi? A Gabi joga nas peladas que tem aí. E a Gabi já sempre joga. Então, eu tava nesse caminho. Pra ser profissional. Aí, eu fui disputar um campeonato na Disney. O Disney Cup. Que é muito legal, assim. E nos Estados Unidos, a gente sabe que é muito valorizado o futebol feminino. Então, eu me deslumbrei lá. Com a estrutura que tinha, com o campeonato. Eu joguei contra o time de Nova York. Com o Canadá, Porto Rico. Contra Polônia. Foi muito legal. E eu tinha 14 anos. Eu voltei falando pra minha mãe, pro meu pai. Falei, é isso que eu quero. Eu quero ser jogadora. E aí, eu comecei a jogar pelo time da minha cidade, por Ribeirão. E a gente disputava campeonatos que não tinha estrutura nenhuma. E aí, eu tô falando de 2008. Então, aquilo me fez olhar e falar. Eu acho que eu não vou dar conta de aguentar. Aguentar o que essas meninas que estão hoje na seleção aguentaram. E muito pioram. E aguentam, digamos. E aí, porque eu tô falando de um lugar que eu venho do estado de São Paulo, gente. Que é o estado que mais tem estrutura. E acesso, oportunidade. A gente vê a Rafa que vem da Bahia, as meninas que vêm do Nordeste, do Norte, de vários cantos do Brasil. E que, às vezes, são cidades pequenininhas. E que não tinham. E ainda até hoje não tem tanta estrutura assim pro esporte. E elas, hoje, brilhando em times dos Estados Unidos, da Europa. Outros até do Brasil também. Então, assim, o que elas vivem pra estar hoje nessa seleção, que viveram, é de aplaudir de pé, sabe? Então, como eu sei o que é ter sonhado com esse esporte, em fazer parte, em ser profissional. E sei que eu não tive força pra aguentar. Mas sei que a música era o meu caminho também. Eu sei que hoje eu, assim, eu admiro demais essas meninas, dentro e fora de campo. E hoje, como é que é de famílias que acompanham, diferentemente, né? Do futebol masculino, em que a gente vê as mulheres e os jogadores, inclusive, sendo influenciadoras. Marcas patrocinando. E hoje, no futebol feminino, ainda é uma realidade distante. A gente não vê tantos familiares acompanhando. Tanto que me admirou. Você tá com a sua família inteira aqui. Como que tá esse ano, essa Olimpíada pra seleção? Quem que tá aqui com família? Conta um pouquinho pra gente desses bastidores. Olha, as famílias que a gente encontrou foi a família da Rafa. A gente encontrou aqui no Jogo de Paris, contra o Japão. Ficamos juntos. A família da Gabi Nunes esteve com a gente em Bordeaux, ontem também. E que eu saiba de familiar. Eu sei que vieram alguns familiares, esposas ou maridos do pessoal da comissão, no Jogo de ontem. Eu sei que estavam também. Mas, assim, uma família que tá do começo ao fim, eu não sei se tem, realmente. Eu sei que pra essa primeira fase, a família do técnico Arthur Elias também ia ficar essa primeira fase, né? Até o jogo de ontem. Então, daqui pra frente, eu realmente não sei se tem alguma família que vai permanecer aqui na França. Gabi, falando sobre o jogo de ontem, essa classificação aí tensa, dependendo de outros resultados. A gente não sabe se vai ser ontem quando entrar, né? A gente não sabe o que pode ser queira, mas pra frente. Mas, enfim, falando dessa classificação pra próxima fase. Sofrida, suada. Foi muito sofrida, né? A campanha até. Dramática. O meu coração, porque, assim, é muito mais sinistro você estar assistindo de fora. Exato. Você tá lá dentro. É muito difícil, porque eu sou muito torcedora, obviamente, né? Eu sou uma pessoa que acompanha o futebol, tanto o feminino quanto o masculino. Então, eu já tenho essa coisa de torcer, não é só por acompanhar quem tá do meu lado. Já jogou também. Já joguei, exato. Então, eu tenho... O coração acelerado já viria no pacote. Agora, você ter alguém que convive com você, que divide a vida com você lá dentro, sofrendo com dor, sofrendo com essa tensão. Os Jogos Olímpicos, assim, é muito rápido. Elas não têm tanto tempo de se recuperar. E o futebol é um desgaste físico muito gigantesco, sabe? Mas esse calor... Você chegou a ir em treinos dela aqui? Como é que tá? Não. Olimpíada é bem diferente, na verdade, né? Porque na Austrália você chegou a ir. Na Austrália eu ia e até tava credenciada como criadora, assim, né? De conteúdo, enfim. Aqui é mais difícil o acesso. Então, eu só tive acesso às meninas, à Tamiris também, no pós-jogo. No pós-jogo de Bordeaux, que foi o primeiro. No de Paris, nem consegui vê-la, que eu tive também compromisso de trabalho. E ontem vi um pouquinho antes, só pra passar e dar um oi. Então, assim, essa emoção que a gente tem, ela é triplicada quando você é familiar de alguém que tá lá dentro. Porque é uma situação... Ontem era um jogo contra a melhor seleção do mundo. Hora que a Jenny Hermoso tava saindo, meu pai falou... Nossa, olha lá, a Dez tá saindo, graças a Dez. Aí levantou. Tava entrando a Aetana Bomati e a Alexia Pudela. Aí você falou assim... Aí eu falei, pai... Tá entrando as duas melhores números. Tão boas quanto, né? A atual e a ex, né? Exato. Então, a Tata tava tendo ficado fora do jogo contra o Japão. Então, assim, ela ainda se lesionou nessa... Foi uma entrada muito dura nela, né? No jogo da Nigéria. Realmente, é muito difícil ver a Tamiris caindo. Assim, porque ela... Ela caiu e ela já levanta toda vez. Em todo jogo. É no Corinthians assim, é na seleção assim. Então, ela... Se ela cai... Gente que eu falo, eu, minha família, a família dela, a gente sabe que ela realmente tá se empindo ali. Porque ela nunca faz graça. E aí o coração vai a mil. É porque a gente fica assim... Por exemplo, aí ela saiu. No primeiro tempo. Isso nunca acontece. Ela saiu porque o pé doeu real. Só que eu não tinha noção de que grau tinha sido isso. E aí eu não conseguia falar com ninguém, obviamente. Tava lá no estádio vendo o jogo. E aí bate um desespero maior ainda. Bate um desespero. Não tem como me informar. Não sei o que tá rolando. Meninas, é assim. São quatro anos, né? Se preparando pra esse momento. É muito difícil você ver a pessoa ali, tipo, sendo tirada de um jogo por uma pancada, sabe? E você fala, caramba, ela lutou tanto. Mas graças a Deus tá recuperando. E se Deus quiser, no próximo jogo a gente vai com tudo. E se Deus quiser, teremos Tatá também em campo. Agora, a Gabi comentarista, por participar tanto e ser tão presente nesse grupo, né? Até aqui, é uma campanha difícil, mas uma classificação que veio aos 47 do segundo tempo. O que precisa acontecer? O que você falaria pro Arthur Elias nesse momento? Eu acho que o que precisa acontecer agora é mudança de mentalidade total. Porque a Olimpíada é muito mental. E a gente tem visto isso em todas as modalidades. E no masculino e no feminino. E por que eu digo isso? Eu acho... Olha como mudou toda a história. A gente tava ganhando do Japão até o último minuto de jogo. Mas isso foi porque a Yara foi no jogo. E aí... Ela é a Yara Jagger. Você conhece? A Yara Jagger. Já temos figurinha. Ela vai no jogo, perde. Então, assim, segura ela em casa. Ela sentou com a gente ontem, tomou o gol. Exato. Não, não. A Marta foi expulsa. Eu conheci a Assincia, a Marta foi expulsa. Ela sentou pra ver o jogo, a Marta foi expulsa. Eu falei, não é possível, a Yara Jagger. Vou botar uma menina no teu pé. Agora, quando o Brasil saiu da Copa América, vou botar uma menina no teu pé. Obviamente que eu tava torcendo pro Brasil masculino na Copa América. Mas ano passado eu fiz vários eventos da seleção. E a seleção foi eliminada em vários. Aí eu mandei mensagem pro assessor da SBA. Eu falei, ai, agora que o Brasil foi eliminado, eu sei que não sou eu. Porque eu não tô aí, ela deve ser você. Mas conta que você tava falando da mentalidade. Exato. Porque eu acho que foi um balde de água fria. Porque eu, como torcedora, eu demorei muito pra aceitar aquela vitória do Japão. E sairia classificada, né? Estaria classificada. Sairia de classificada quase não, porque isso muda os comentários que elas recebem, né? Tudo bem que durante os jogos elas são geralmente orientadas a não ficar... Porque a internet é terra de ninguém. E aí a galera cai em cima. É um prato cheio. Pra galera que já gosta de criticar o futebol feminino, pra que já gosta de criticar as mulheres em qualquer coisa. É um prato cheio. Quem só vê o resultado. Quem não viu como foi o jogo Brasil e Japão, em que o Brasil muitas vezes dominou o jogo. E o Japão é uma baita seleção. Mas o que você acha que aconteceu ali pra gente tomar aquela virada tão rápido? Eu acho que foi desatenção. Paralizou ali? Foi o mental, né? Eu acho que foi aquela coisa assim, de estar tão perto e falar, meu, relaxou. Ufa, estamos classificada. E sabe, foi... Pô, aquele pênalti já quebra... E eu acho que o Brasil, depois do pênalti defendido pela Lorena, também cresceu o mental. E aí é que a gente foi, fez um a zero e estava voando. O Brasil estava muito bem. Só que não dá pra brincar com uma seleção como o Japão. Não dá. E aí a hora que a gente leva essa virada, foi um balde de água fria pra todo mundo. Imagina pra quem estava lá, correndo, se matando de jogar lá. E de repente, pô, você vai jogar contra a melhor seleção do mundo, precisando de um baita resultado. Como é que recupera, sabe, esse psicológico em tão pouco tempo. Então, agora... E ontem, a Tata mesmo me mandou... Eu estava no trem, voltando de Bordeaux pra Paris aqui. E aí, a gente acompanhando os outros jogos, naquela fé, falando, meu Deus... Vai, Estados Unidos, pelo amor de Deus! Exato! Eu ontem estava nos Estados Unidos desde criança, né? E aí, de repente, ela mandou. Acabou. Classificamos. Aí, ela mandou pra mim assim, ó... Vambora, agora é outro campeonato. E é essa a mentalidade. Zerar, zerar pra próxima fase. Agora é outro campeonato. Porque agora, não tem como... Ontem, nitidamente, o Brasil estava jogando... Recuado, muito recuado. Foi 20% de pós-de-bola do Brasil. Isso nunca acontece, nunca. Mesmo contra a Espanha. Mas ontem, a gente precisava segurar um empate. Aí, vem a expulsão da Marta. Com certeza, mexeu. Era um físico ali que ninguém estava... Eu, na arquibancada, não estava aguentando o calor. Você imagina elas ali. Então, foi isso, assim, né? Foi um jogo... Foram jogos muito difíceis. Cada um no seu... Por exemplo, Nigéria. Foi um jogo muito difícil fisicamente. Japão. Um jogo muito difícil tecnicamente. Espanha. Um jogo muito difícil em todos os sentidos. E sem a Marta ainda. E sem a Marta. E ela está chorando, né? E Sombaki também. E agora seguimos sem a Marta. O que fazer? Agora é lutar pra que esse não tenha sido o último jogo dela, gente. Por ela também, né? Por ela. Tem mais uma causa no meio disso. Porque é o que ela está merecendo. Porque ela está jogando, né? Gente, Marta. Pelo amor de Deus. Eu sempre fui sua fã. Mas você é a melhor do mundo, da história. Não tem como. Não tem como. Esse não vai ter sido o seu último jogo pela seleção. Numa competição assim. Não pode ser assim, né? É por ela também. Porque ela foi expulsa naquele lance por tanta vontade que ela estava. E ela está todo mundo comentando. A Marta está voando, está voando, está voando. E no físico? Eu falo muito de 2023. Que perguntam. Ah, a Pia podia ter colocado a Marta titular ou não. E a gente sabia que a forma física da Marta em 2023 é completamente diferente da Marta que a gente está vendo hoje. Então, a Marta está muito melhor. E a gente vê ela conseguindo jogar os dois tempos contra a Nigéria. Jogou os dois tempos. Aí depois contra o Japão no finalzinho. E agora com essa expulsão não pode ser assim? Não. Não pode ser, gente. E eu vejo a galera falando muito, às vezes, tipo assim, palpitando, criticando muito as escalações, né? De como o time entra, quem coloca, quem não coloca. Só que a gente que está de fora, a gente não tem a noção. Quem vem para as Olimpíadas, a seleção é muito enxuta. São pouquíssimas atletas. E, às vezes, ficou tão cansada do jogo anterior ou acabou forçando demais uma musculatura e não está se sentindo bem o suficiente para entrar no próximo. E não é tudo que a comissão vai ficar passando para a imprensa, para todo mundo. Porque eles também precisam resguardar algumas coisas. Então, assim, tem muitas coisas que a gente não sabe e que eles têm que lidar ali para colocar a melhor escalação possível. Eles estão ali e estudam para isso, né? Então, é óbvio que, às vezes, vai ter um erro ou outro. Mas todas, a gente tem seleção. O que eu quero dizer é, a gente tem seleção para ganhar agora da França. A gente tem seleção para bater de frente, sim, com a Espanha. Ah, eu estou traumatizada com a França. Eu estou assim. Não posso ver esse filme. Porque será do feminino masculino, né? Porque a França é a nossa carrasca. É carrasca, gente. É carrasca. Que coisa séria. Mas é a hora da virada, né? É a hora de fazer a diferença. Quando a Tata me mandou isso, né? Ontem, assim, ó, agora é outro campeonato. Vamos embora. Eu mandei assim. E a hora que a gente descobriu que era a França, eu falei, é a hora da revanche. Adversários difíceis puxam para cima. É o que eu quero. É a hora da revanche. Se for para ter jogo no Lóder... Eu quero um Lóder em cima da Renata. Pode ser? É só o que eu quero. É só o que eu quero. Porque a Renata é um pesadelo, cara. E, cara, deixaram, né, o Brasil passar. Pensa assim também, né? Vamos pensar assim. Agora aguenta. Já que foi, vamos embora. Do jeito que foi. Existe uma frase muito forte que é o seguinte. Antes de melhorar, piora. Já piorou tudo que deu. Agora o que vier é lucro, né? Já piorou tudo que dava. É isso. A cena da Antônia, em um pé só. Não tinha mais sobre a extensão. Dramático, dramático. A gente sem a Marta em campo, né? Com 10. De repente, com 9. Porque aí a Antônia... Eu falei, cara, que cena. Dá vontade de pular lá, né, Gabi? Que cena, dá vontade de pular lá. A Antônia é amigona minha, assim. Eu sei o quanto essa menina se entrega também, sabe? Eu falava, meu Deus do céu. Que cena, sabe, que doía. Mas eu falei, cara, não dá para o Brasil passar nesse sufoco aqui e não fazer alguma coisa. Gente, eu estou com fé. Agora vai dar bom. Gabi, a gente falava aqui um pouquinho de... Imagina se a Gabi e a Tatá pudessem ter um filho juntas, assim como seria, porque é um casal lindo. Juntando as características. É um casal maravilhoso. São parecidas até. A gente fica nas redes sociais e casal. Mas uma é loura, a outra morena, a gente já tem o olho claro, filha de olho claro. Pode ir para a gente quando isso aconteceu. Ia ser uma pintura. Porque eu conheci a Gabi num outro momento de vida. De repente, a Gabi teve que se assumir, a Tatá também. Como que foi essa virada? Como que isso aconteceu na sua vida? Na verdade, Yara, você bem disse, né? Você me conheceu num outro momento de vida. Na época, eu tinha um namorado, né? A Tatá também foi casada com o pai do B. Então, assim, essa questão de a gente teve que se assumir em algum momento, isso foi assim, isso aconteceu tão naturalmente, tanto na minha vida quanto na dela. E aí, depois que cada uma tinha terminado o seu relacionamento, assim, a gente já era amiga desde 2019. Eu ia perguntar isso, como é que começou essa história? Exato, a gente já era amiga desde 2019, quando eu tinha feito uma música para a seleção. Foi assim que muitas das meninas me conheceram, né? Então, assim, a gente veio construir uma amizade muito legal. E aí, foi em meados... Foi em 2021 que deu uma coisa, assim, na gente. A gente estava tão próxima, tão próxima. E aí, eu falei, cara, eu não entendia o que era. E ela também não. E no momento que a gente sentou para conversar abertamente sobre isso, foi quando caiu a chave, assim, acho que dos dois lados, né? Quem até me puxou para conversar foi ela. E aí, eu falei, caramba, será que é isso? Porque até então, para mim, eu falei, meu, é uma amigona que eu queria... Nenhuma das duas nunca tinha se relacionado com mulher? Não, nenhuma das duas. E até então, para mim, assim, era uma amiga que eu queria conversar sempre. Então, eu falo que nasceu de uma parceria muito grande e de uma admiração muito grande, né? Eu sempre falo que o amor, assim, ele tem alguns pilares que, para mim, são indiscutíveis. Que é diálogo, respeito, confiança e admiração. Então, se não tiver um desses, na minha cabeça, na minha concepção, não segura um relacionamento, né? Eu tive outros relacionamentos na minha vida e que, às vezes, faltou uma dessas coisas. Às vezes, faltou diálogo, às vezes, faltou admiração. E eu acho que... E, às vezes, um deles é que puxa muito, né? E, no nosso caso, eu acho que foi muito isso. Eu sempre tive uma admiração muito forte pela pessoa que ela é. E ela, por mim, ela também acompanha a minha carreira, toda a minha luta na música, né? Porque, assim como o esporte e a música, é um mundo muito difícil de você conseguir espaço, de você se destacar. Então, a gente ia se dando força, né? Na profissão. E, assim, eu sou corintiana desde pequena. Então, ver tudo o que ela fez, assim, pelo Corinthians, é uma admiração, assim, bate no teto. Sei bem do que você está falando. Exato. Exato. E a gente começou a namorar, realmente, logo depois das Olimpíadas de Tóquio. Foi logo depois. Então, agora, assim, estamos chegando nos três anos, né? Juntas. Vocês moram juntas hoje. Hoje, sim, é. Hoje moramos juntas. E, assim, a gente é muito feliz, justamente, por... Todo jogo que eu consigo acompanhar, eu vou. Todo show meu que ela consegue ir, ela vai. É uma vida difícil, porque uma é na noite, a outra é no dia, né? Para ela é mais difícil, tipo, ir em shows meus, porque é muito difícil ela ter alguma folga. Isso, calhar, assim, é bem difícil, sabe? Tipo, um show meu com ela ter folga no dia seguinte. Porque ela é muito correta com a disciplina de atleta, né? Falo que tem muita... Sei lá. Tem muita gente na vida que quer ser jogador de futebol, que quer ser, sei lá, nadador, que quer ser... Mas ser atleta é outra coisa. Tem que dar conta, né? É. Ser atleta é diferente de ser jogador, por exemplo, né? E, Gabi, ela está num clube de massa, né? O Corinthians no futebol feminino é o maior exemplo do futebol brasileiro. É uma hegemonia total. O Arthur Elias, a história, agora na seleção. E você, como corintiana, de torcedora hoje, você é casada com a mulher do Corinthians, né? Casada não, porque... Ó, vou falar. Muita gente já casa a gente, porque a gente mora juntas. Ah, é. Como é que é juntado com fé, casado é? Então... Mas você sonha em casar na igreja toda linda? Eu sonho. Eu sempre tive um sonho de casar. A mãe é ali atrás já cobrando o casamento ou não? Não, até que... Tá tranquila. Tá de boa. Boa, é você que quer. Mas eu falo assim, ó... Que não é bagunça, não. Entendeu? Tudo bonitinho. Mas você sonha mais casar ou ela? Ela também. Ela também. Ô, Gabi, como é que é a relação com o enteado? Imagina o enteado entrando no casamento, quando ele tinha com as alianças, gente. O B é demais, assim. Ele é um menino muito especial. Tá nessa fase aí de adolescente. E ele vem sempre acompanhando. Ontem mesmo no jogo, ele mandava mensagem. Tipo, tava revoltado. Tá com quantos anos? Com 14 e vai fazer 15 já. A idade do meu filho. Ele se tornou um filho ou é mais um irmãozão? Qual que é a sua relação com ele? A nossa relação é muito de amizade, na verdade, sabe? Porque a gente, assim, eu não sou a pessoa dentro de casa que tô ali pra impor regra ou fazer qualquer coisa nesse sentido. Eu participo do processo de vida dele, participo do processo, assim, de educação dele, mas tudo sempre querendo ajudar. Então, se tem alguma coisa da escola que eu posso ajudar e tal, eu vou, eu ajudo. E sempre nessa coisa de amiga, como se a gente fosse realmente muito amiga. Muita conversa, né? Exatamente. Muita conversa. Importante nessa fase, porque é uma fase que eles já são para a adolescência. Quando vocês contaram para eles. A adolescência é muito complicada. É muita mudança, né? Exatamente. E, assim, o B, no começo, ele acho que ficou um pouco assustado, assim. Mas, depois, a nossa relação continua, assim, de amizade, né? Porque, desde antes, ele também já me conhecia, né? Então, eu sempre fui uma parceira dele, de ele me ensinar a jogar videogame, da gente brincar de bola na rua, sabe? Então, hoje é isso. Agora, ele está chegando na fase que ele vai começar a me pedir coisa para ir em show, sabe? Você bate uma bolinha com ele, com a Tamiris? Você joga? A gente brinca na mesinha. E, às vezes, por exemplo, ele quer jogar, e, aí, a Tatá não pode porque está em dia de descanso e tal. E, aí, às vezes, ele fala, vamos descer, vamos jogar, vamos jogar. E, aí, ela fala, nossa, B, a mãe está cansada e tal. E, aí, às vezes, eu vou com ele também. A gente brinca de altinha. Quando vai para a praia, brinca de altinha. Nós três. Brinca de mesinha. Mas, agora, ele já está em uma fase bem forte, assim, né? Então, esses dias, a gente foi jogar a reba, né? Que é rebatida. E estava eu, ele e mais dois amigos dele lá do condomínio. E só eu de menina lá com eles. E esses meninos de 14 anos já chutam muito forte, gente. Aí, eu falei, B, eu não vou no gol na hora que você vai chutar, não. Não que eu vou me lesionar. Porque eu sou um menino forte, viu? Mas, é muito isso, assim. Tudo que a gente consegue se ajudar, a gente se ajuda. Quem é mais ciumenta, mais romântica? Eu sou as duas coisas. Eu sou mais ciumenta e mais romântica. Eu sou mais ciumenta e acho que sou mais romântica. A Tatá, acho que pela disciplina que ela criou como atleta, acho que ela tem um pouco disso na vida dela também. Saiu muito cedo de casa, né? Então, ela é muito focada. Ela é mais contida também. Então, ela é muito razão. Ela é bem razão. E eu sou muita emoção. Você já fez muitas músicas para ela? Já. Fiz bastante. Aliás, você falou que está compondo aqui, né? Momentos. Em que momento você para e fala, cara, isso vai dar uma música? É um sentimento que vem, assim, que floresce? Eu já vinha acompanhando as histórias de algumas atletas, né? Antes da... Eu sabia que essa viagem ia ser uma loucura. Então, eu já estudei a vida de algumas, né? E até a primeira música já saiu, que foi para a Raíssa. Eu sabia... Eu já tinha feito uma música para ela após as Olimpíadas de Tóquio. E logo depois que ela ganhou, acho que foi um STU. Eu acho que foi. E aí eu falei, cara... Eu sempre falo assim, as coisas que tocam muito o meu coração, alguma história assim, isso vem para mim. É a minha forma de expressar. E aí eu sentei com o violão, na época, lá em casa, fiz a música. E calhou da gente ter um jantar, porque ela também queria muito conhecer a Tamires naquela época. E aí, nesse jantar, eu peguei o violão, o pessoal falou, canta a música que você fez para ela. E eu cantei para ela, assim. Foi muito legal. A gente tem uma relação muito legal também com a família dela, né? A Lilian, o Aroldo, o Arthurzinho. E eu já tinha feito uma música para ela. Dessa vez, eu fiz novamente, porque eu sabia que ela ia fazer história. Estou estudando muito a vida de Rebeca Andrade e Bia Ferreira. E quero muito trazer algo musical para contar um pouco da história dessas meninas. Que privilégio dos nossos atletas, né? Dá um spoiler, pede para ela dar um spoiler. Se não, você diria que ela está pedindo músicas. A da Raíssa já foi. Já compus, é. Canta um pouco. Canta um tranchinho. Gênia do skate no pé Você já sabe quem é Nosso orgulho nacional Exemplo de força mental Menina virando mulher E para quem ainda não viu Pelas pistas de Paris Teve medalha para o Brasil Graças a ela E ao skate dela Veio do asfalto e da calçada Que hoje usa a pista como passarela Aê! Demais! É muito privilégio da delegação brasileira Ter uma pessoa, uma compositora à disposição Super inspirada E sai assim, né? Música atrás de música Música atrás de música E para quem está acostumada a compor várias para o Corinthians Tem que ter uma do futebol feminino para você compor, né? Para você fazer esse ano Exato Já compus muitas músicas dentro do futebol Mas é porque assim, eu estou tão imersa Quando eu vou para os jogos da seleção Eu estou tão imersa na emoção desses jogos Que eu confesso que eu tiro um pouco assim Da minha parte Gabi cantora Para ser a Gabi família ali, sabe? Mas com certeza Em algum momento eu quero sentar para colocar essas histórias todas Porque assim, as histórias delas ali Eu estou muito mais de perto Eu não preciso nem ficar pesquisando muito para eu conhecer Elas eu conheço muito Então eu sei o quanto isso vai sair também muito mais rápido Quando tem história, gente Quando tem coisa para falar É muito mais tranquilo Acho que vocês, como jornalistas, assim também, né? Você tem elementos Para você construir um texto Para você construir uma crônica Com a gente na composição é a mesma coisa E você é do sertanejo, né? Eu sempre falo A Yara conhece mais os atuais Eu sou Chitãozinho e Chororó Zezé e Luciano, Leandro e Leonardo Maravilhoso também Eu não estou Jorge e Matheus eu sei um pouco mais Mas assim, você Quem que... Quais são os seus preferidos? Olha E mulheres também, imagina Marília Mendonça Não tem nem o que falar, enfim No sertanejo, eu acho que a grande Uma das grandes viradas de chave, assim Foi Marília mesmo Até para trazer a força da mulher Né? A gente tem Mayara e Maraíza A gente tem Simone Mendes Que, né? Antes cantava com a Simária E todas elas trouxeram muita força para as mulheres No cenário do sertanejo Mas a Marília, ela rompeu muitas barreiras Porque a Marília, ela rompeu a barreira do padrão estético Ela rompeu a barreira da mulher contar as histórias dela Como protagonista Da perspectiva da mulher Porque você vai em shows, você vai em festas Pô, a Yara é parceira de festa essa aqui Festa certa Ela gosta de uma festinha Inclusive, ela foi uma festinha ontem A gente quer saber que dia que vai ter festinha da Gabi Porque na Austrália eu fui Exato, você foi mesmo Que dia que vai ter show da Gabi aqui em Paris? Por enquanto não tem nada marcado, gente Tem que ter um pagonejo Tem que ter um pagonejo aqui em Paris Mas, ó Aqui na Casa Brasil, né? Inclusive Eu estou aqui até dia 12 Então a gente vai arrumar alguma coisa Exatamente A Cris falou que ontem eu levei para uma balada muito sofisticada Ela queria uma coisa mais do povo Era uma balada meio jordinha Era uma balada meio jordinha Era jordinha, entendi Muito jordinha Temos fotos de jordinha A gente pode fazer alguma coisa mais perto Estourou a champa Várias champas Tinha muita champa Um pouquinho, um pouquinho Vocês que pagavam por isso, gente? Claro que não A gente também não bebia, né? A gente também não bebeu essa do foguinho A gente também não tinha cacife para pedir o foguinho A gente só viu o foguinho passando Olha, eu não sei A minha foto está feita Se eu ficar até dia 12 Aqui sem converter, gente Eu vou chegar falida, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que dar uma convertida para segurar Quem não converte não se diverte Quem converte não se diverte Quem converte não se diverte E aí, meninas? Estão vivas? Vivas, vividas e vívidas Eu sou prova viva, gente Elas estão vivíssimas, maravilhosas Felizes e contentes É isso que importa Estou procurando uma balada menos Jorginho É, exatamente Um sertanejo Querendo ser um sertanejo Um pagonejo aqui Um pagonejo Um pagonejo é tudo Um pagonejo, exato A Gabi na Austrália arrumou um lugar com uma vista maravilhosa Não era em Sidney Foi mesmo Foi maravilhoso Vamos produzir isso, gente Por favor Porque aqui tem várias vistas maravilhosas Nossa senhora Qualquer lugar você vai Imagina a tua torre ali Se você fosse montar um time para você jogar Com quem você jogaria? Monta teu time aí Um time? É Brasil Brasil Tá É menino É, lógico Vamos lá Difícil Olha A gente bota ensaias justas mesmo Eu fico muito dividida ali no gol Porque eu amo Lorena Mas meu coração é muito Lele Assim, Lorena está fazendo história Mas eu queria também relembrar Lele Que sofreu uma lesão no joelho É meu Corinthians de coração Então, Lele no gol Que é aquela raça Iria ali de Tarsi Que também é muita raça Traria Marisa Gosto muito da Marisa jogando Na zaga ali também Vamos lá Tatá de lateral esquerda Pode não ser só Corinthians, tá? Pode ser um pouquinho diferente Ah, é difícil pra mim, gente Fazer o quê? Pode não ser só Corinthians Pode ser também, né? Fique à vontade Vamos lá Tatá Lateral esquerda Na direita Não tem como eu não colocar Antônia Também sou fanzaça Então, calma Ah, eu coloquei duas zagueiras, né? Não, eu vou colocar três Coloco a Rafa também Que pra mim é metade do time Então, Rafa, Marisa, Tarsi Aí coloco o Tatá e Antônia Aí coloco no meio Eu na meia esquerda Muito bem Aí ali comigo Na meia Eu coloco a Dri Na frente Deixa eu ver Tá faltando quantos ali? Coloquei três Só Antônia que escapa do Corinthians Vamos lá Faltou uma no meio Três Faltou uma no meio ainda? Aham Angelina comigo ali também E agora duas na frente? Isso, duas na frente Vou de... Vou de Ludi e Gabi Nunes A Marta não tá nesse seu time? Cara, a Marta Puta, é verdade É porque... Eu tô... Eu tô... Espera que eu tô quase expulso É que nem o Pelé Você tira o resto E você compara Tipo isso Ah, mas de quatro e quatro Não, eu tenho a rainha Não é Eu tenho... Gente, não Agora vocês vão me cancelar Porque no caso Eu me coloquei Onde a Marta joga Pronto Tá bom Se troca então Se troca Ela só colocou a camisa 10 Eu te coloquei a camisa 10 Vocês me perdoem Hoje eu tô... Eu no... No meu dia... Mas a gente meteu, Gabi No dia da minha menor autoestima Eu tô assim Me coloquei no lugar da Marta Me perdoem Autoestima é tudo Bota a Marta como sua reserva É então Que eu tô na cabeça Que a Marta foi expulsa E que eu tô ali pra Entrar no sucesso dela Como é que a criatividade Sabe, Gabi? A Marta Ela tem meu coração E eu vou contar uma história pra vocês Que eu nunca contei Aqui, olha Assim, aqui Não, nunca contei Abertamente Mas Eu estive gravando Um projeto nos Estados Unidos Em Orlando E Entre o projeto musical Que eu tava gravando Também gravei uma entrevista Com as meninas do Orlando Pride E aí Teve um dia Nesse dia da entrevista A Marta não pôde estar Mas depois ela quis fazer Um churrasco pra gente Então tava eu Rafa Dri A Luaninha também Um beijo, Luaninha Angelina E a Marta Imagina, gente Olha o rolê A Marta fazendo um show Que onda, hein? Ela é bocha ou rasqueira? A Marta é bocha ou rasqueira? Maravilhosa, gente Tava muito, muito bom E ela adora E aí eu tava Com o violão Do meu produtor musical Que hoje ele mora Lá em Orlando E aí ele tinha me emprestado O violão dele Pra eu ficar lá E as meninas falaram Gabi, traz o violão Eu levei É um violão Que eu Assim, sempre tive o sonho De ter Que é uma marca Específica, assim E eu falei Cara, meu sonho É ter um Taylor Pra quem gosta de violão Sabe o quanto é Meu filho é músico também É, então Sempre que eu for Que eu ia pros Estados Unidos Eu entrava Tem uma sessão Só de Taylor Nas lojas E eu ficava Meu Deus E aí tava com o Taylor Do meu produtor Tirei ele da bag Assim, pra eu começar A cantar pras meninas E eu falei Nossa, meu sonho É ter esse violão, gente Mas não é meu, não E na mesma hora A gente falou junto Assim, a Marta falou Nossa, é igual o meu E aí ela escutou Eu falando Que era meu sonho Ter um violão desse E aí no dia seguinte Ela mandou a Adriana Ir lá na casa dela Buscar o dela E ela me deu O Taylor dela Ela te deu o Taylor dela Se deu o violão dela Ela me deu O violão dela Que era o meu Violão dos sonhos Eu, assim Eu não sei explicar O quanto essa mulher É generosa E assim, depois Eu fiquei Tão chocada Porque Obviamente Eu já não tava nem ligando Por ser um Taylor Eu falei Eu tô no violão Da Marta Que ela tocou Ela Foi lá e falou Adri, leva lá pra Gabi E aí eu mandei mensagem Pra ela Falei assim Que isso, Marta? Eu falei Adri, chegou com o seu Violão aqui Aí ela Agora é seu Ela falou Faça muitas músicas com ele E aproveita muito Ah, que maravilhoso Vai virar uma relíquia Eu não tô nem com coragem De tocar esse Taylor Você acha que ela tem ideia Do tamanho dela Convivendo com ela mais De perto? Pela simplicidade dela Eu não sei, viu? Porque a gente que olha E vê assim Seis vezes melhor do mundo E hoje Aos 38 anos Jogando uma Olimpíada No nível que ela tá E assim E na Austrália Um dia assim Eu tava andando E as menininhas Reconhecendo ela Na rua Falei, cara Isso aqui é É de outro mundo Ela é mundial E eu não sei Se ela tem Eu sei que ela Ela sabe desse potencial E da história dela Mas eu não sei Se ela tem a noção Do tamanho que ela é Pra todos nós Porque assim A gente viu Eu vi até Naquele show Da Madonna que teve Que ela em algum momento Do show Colocou Várias personalidades brasileiras E o rosto da Marta estampado Então você vê Personalidades Do mundo todo Reconhecendo a Marta Que é A maior jogadora De futebol feminino Da história Mundial Ela é emblemática A Marta, né? Representa muito Dentro e fora dos campos Exato Ela tem a postura dela A personalidade dela E que ela não Ela não abaixa Pra ninguém Seja quem for Se ela tem A convicção dela Pronto Acabou Não tem quem Tire da cabeça dela Ela vai até o fim Eu tô aqui, né? Pergunta ou não pergunto Porque sempre gera Muita polêmica Quando a gente fala dele, né? É um jogador Do futebol masculino Mas é um cara Que tá Estampado O tempo todo Ele respira Pá Neymar Gente Neymar Neymar Assim, ó É curioso Porque Eu conheci o Neymar Pessoalmente Eu fiz uma música Pro Neymar Na época Que ele chegou A final da Champions Com o PSG Que era uma época Que ele Era tipo assim Na verdade Acho que ele era O cara mais falado No mundo Naquele Naquele final de semana Sabe? E o Neymar Comigo Ele foi de uma simplicidade Ele realmente Me reconheceu Pela música Que eu fiz pra ele E ele Chegou pra mim E falou assim Gabi Muita gente Já fez música Pra mim Mas a sua Me tocou De um jeito Diferente Então Queria te agradecer Porque na música Que eu fiz pra ele Eu falava muito Sobre essa questão Assim, né Que Encheram a boca Pra falar que era Caicá E agora aceita Pô, respeita o pai Porque Ele tava dando A volta por cima Ali dentro de campo E ali E aí eu falava assim Deixou a vida inteira Em exposição Correu o risco De dar ruim Ou de dar bom Mas deixa Que digam Que pensem Que falem Porque hoje O pai tá on Eu falava isso Na música E de fato Assim Ele é um jogador Que sempre saiu muito Nas páginas De fofoca E continua saindo O Neymar Ele teve Uma privação De vida pessoal Muito grande Por ser atleta De alto nível Desde muito pequeno Por ser Ele é diferenciado Como atleta Assim Como jogador De fato Mas eu também Acho que O Neymar Ele quer viver Algumas coisas Só que Ele é muito Exposto E realmente Assim Não concordo Com muitas coisas De vida Pessoal De maneira Como ele foi levando Mas que não sou eu Que tenho que concordar Ou discordar Assim Sabe Então O que eu tenho Pra falar dele Como jogador Dentro de campo Eu acho ele sim Um cara diferenciado Surreal Eu acho Eu acho Que ele E acho Que ele apanha Muito sim Então Não dá Pra gente Falar que não Acho que ele Faz falta Na seleção De verdade Acho muito Que ele faz falta E a experiência Que eu tenho Com ele Como pessoa Foi uma experiência Muito boa Então O que eu tenho Pra falar dele É isso Agora Relações pessoais Dele Acho que É dele Exato Escolhas Dele Das pessoas Que estão com ele Eu falo que As expectativas Em relação a ele São das pessoas Não são dele Exatamente Exatamente E o que a gente Também Muitas vezes Tem acesso São As páginas De fofoca E mídia Às vezes Sensacionalistas Também Então Tem coisa Que é verdade Tem coisa Que não dá Pra saber E A gente Só tem acesso A isso Então Ao dia a dia É isso que eu falo O que eu posso Falar De momentos Que eu tive Perto dele Foi extremamente Respeitoso Extremamente Gentil E Extremamente Grato Pela arte Que eu Coloquei ali A história dele Que eu coloquei Em música E realmente Assim Ele repostou O vídeo Que eu fiz Pra ele Da música E que foi Nossa Foi um vídeo Super caseiro Eu fiz a música Ali na minha casa Tava na época De pandemia Ali Foi 2020 E ele repostou Aquilo No dia De maior Que ele era O foco Das atenções Era a véspera Da final Da Champions Foi Tipo Ele teve Essa simplicidade E eu falo simplicidade Porque ele poderia Muito bem Ele não me conhecia Ele não sabia Quem eu era Então eu sei Que realmente A música Tocou ele Porque ele pegou Na rede social dele Que ele não ia De postar muito E foi lá E repostou Sabe E falando em música Você começou Muito cedo Com a música Você falou Que queria ser atleta Também Jogadora de futebol Quase Foi profissional Porque a Bia Fono Formada em Fono Essa é a Fono Que legal Mas como é que foi Esse caminho pra música Desde muito cedo Você já compõe Toca e canta Sim A minha mãe Ela comenta Que desde pequenininha Eu cantarolava Mamonas Assassinos Porque eu nasci Eu nasci em 94 Então foi ali Naquele auge E eu cantarolava Assim Aos oito anos de idade Aí eu e meu irmão A gente sempre foi Muito ligado em música Tem alguém na família? Então O meu tio Que hoje já é falecido O irmão da minha mãe Ele tocava violão E aí eu fiquei Fascinada por violão Ele tocava Djavan Tocava Jorge Versilo Então eu tinha Várias referências Eu tinha referência Do rock pelo meu irmão Do sertanejão Pelo meu pai Que me levava no rancho E eu via aquela raiz Assim Do MPB pelo meu tio Mas meu pai Não é músico Minha mãe não é música O meu irmão Ele começou a aprender Contrabaixo Mas logo parou Então eu que fui E aí eu fui fazer violão Com oito anos de idade E o meu professor de violão Viu que eu era afinada Então que eu tinha Uma coisa a ser lapidada E ele começou A me incentivar E eu fui gostando Aos dez Eu já comecei a compor Então eu tenho até hoje As folhas Assim Que eu Com a letrinha Então comecei a compor Aos dez Aquelas músicas Que nossa Parecia que eu já tinha amado Mas era a música Para a minha cachorra Sabe Você já tinha amado A Pet Exato E a família toda E aí Aos catorze Que foi nessa virada De chave Que eu falei Não vou ser atleta Eu vou ser artista E aí eu acho Que meus pais Deviam falar assim Não tem uma coisinha Mais normal Aí a Fono Entrou nesse rolé Um plano B A Fono Ela veio depois Porque aí eu entrei No colegial E aí já ia cantando Na noite E eles me acompanhando Porque eu era menor de idade Então eles iam na Quarta Neja comigo E quinta-feira Todo mundo na olheira Na quinta olheira Todo mundo Quinta, quarta Neja Quinta olheira Exatamente E aí eu segui estudando também Chegou na hora do vestibular Eu fiquei entre publicidade Entre publicidade e propaganda Porque eu gostava Eu sempre gostei muito de marketing E a Fonoaudióloga Que me ajudou Mudou a minha vida cantando Porque eu tinha que cantar Num bar que eram cinco horas Cantando sertanejo Na metade eu já estava sem voz Sem respiração Sem ar Sem nada E aí eu Meus pais falaram Acho que você precisa de uma Fono Porque meus pais tem uma livraria E editor especializado em Fonoaudiologia Psicologia Psicopedagogia Educação Só que eu Na minha cabeça também A Fono era aquela coisa De ensinar a falar e tal Eu não tinha ainda tido Essa Esse contato com a Fono Especialista em voz Comunicação E voz cantada E aí eu me apaixonei Porque ela mudou a minha vida E eu falei Eu quero estudar Pra eu ter assim um plano B Porque a vida de artista Não é algo que é Reto E vai dar certo Ser Fono te ajuda como cantora Me ajudou muito Muito E o dinheiro que eu ganhava Como cantora Desde o colegial Fazendo show Em barzinho Em boate e tal Fui guardando Durante a faculdade também Continuei cantando Quando eu terminei a faculdade Graças à música Eu consegui construir meu consultório E aí depois Graças à grana Que eu ia ganhando Atendendo no consultório E também continuei cantando Eu consegui gravar Meu primeiro DVD Então A Fono e a música Elas foram andando juntas Andando juntas Na minha vida Fui pra área de comunicação Que eu gosto muito também De dar treinamento Tudo mais Fui conciliando as duas coisas E são coisas que eu amo Porque Como artista Naturalmente A gente precisa ser comunicador Então eu fui Com as duas coisas assim E amo tudo que eu faço A cara da mamãe orgulhosa Ô Gabi A gente falou Sobre Neymar Escolhas As suas escolhas Hoje você é muito em paz Com tudo que você escolheu Pra sua vida Pela virada de chave Que você deu Porque tem hora Que a gente tem que olhar Pra gente E assumir Do que a gente quer Do que a gente almeja Eu não quero mais ser fona Eu quero ser cantora Pô, mas esse sonho é meio alto Como é que Eu vou chegar lá Não, agora eu entendi Que eu tô interessada Por uma mulher E eu vou lutar por isso E eu vou assumir Pra minha família isso Esse poder de escolha É uma coisa sua? Que você sempre bancou As suas decisões? Minha mãe Minha mãe vai até falar Que sim Porque Tudo que eu queria Assim Eu ponho na minha cabeça Que eu E é assim Muito do que eu sentia Eu queria fazer Natação Vamos Eu queria uma cachorra Porque eu Argumentava muito E ia atrás E eu ia Até conseguir Atrás até conseguir Quando eu quis Fazer aula de futebol Eu procurava Na lista telefônica E aí eu falava Pro meu pai E pra minha mãe Que preconceito Eu não acho Uma escola De futebol feminino Eu ligava Nas escolas Com 10 anos Então Sim Isso É muito meu Mas Eu queria destacar Uma coisa Que em todas As minhas escolhas Muito fortes Me ajudou muito Que foi terapia Porque eu levava Isso pra minha psicóloga E foram Muitos momentos Assim Por exemplo Eu já Eu tava numa fase Minha primeira Grande decisão Foi essa de Eu tinha um dinheiro Guardado Que eu falei Eu dou a entrada Num apartamento Ou eu Invisto e gravo Meu DVD Que eu não sei O que vai acontecer E aí a gente Sabe Fica naquela assim Poxa Eu sempre também Fui meio Conservadora No sentido de Ah, quero ter minha casa Quero construir Minhas coisas Meus patrimônios E tal E eu levei isso Pra minha psicóloga E ela me fez Uma pergunta Que acabou ali Pra mim Ela falou assim Se vê lá na frente Se você não tiver Feito o seu DVD Você vai olhar Pra trás Mesmo lá Do seu apartamento Você vai olhar Pra trás E vai ter se arrependido Na hora eu falei Vou Então faça o DVD Acabou Quando eu E quando eu senti O que eu senti Pela Tatá E foi uma confusão Tão interna Dentro de mim Que eu falei O que que tá acontecendo Nunca fui assim De repente Tô gostando De outra menina Que isso E eu levei pra ela E ela falou Gabi Tá tudo bem Tá tudo bem De quem a gente Vai gostar A gente não tem Essa escolha Você tem a escolha De você vai encarar E viver isso Ou não E a gente se esbarra De novo Com essa pergunta Lá na frente Você vai olhar Pra trás E vai falar Me arrependo De ter tentado De ter deixado De viver uma história Que de repente Seria transformadora Na vida É sempre isso Se a gente chega Lá na frente E olha pra trás Eu não me arrependo De nada Porque eu tentei tudo Eu tentei tudo Que eu queria E eu continuo tentando Então assim Tá sendo uma loucura Vir pra cá Tá sendo Se o Brasil perde Se o Brasil ganha Fico triste Fico Ah Mas eu vou me arrepender Eu não É clichê né Gabi Mas assim É melhor a gente Se arrepender Do que fez Do que não fez Isso é real É clichê E é real Tem muita coisa Que é clichê Mas é real O tempo não volta Não volta E a vida no fim É o que você tem De história Pra contar É sobre ter coragem É sobre ter coragem De você encarar mesmo E assumir Exato E só vai viver o gostoso Quem tiver Colocar como se diz O pão na mesa ali Pra bancar Do que você quer É O Jones esteve aqui No caso a gente não fala Mais o pão na mesa É a xereca na mesa A xereca A galera A galera A galera A galera A galera Aquela xerecada Maravilhosa E você já falou Sobre o Como é que fala O mascote Da Olimpíada Abertamente O clitorito Clitorito Pronto Acabou Eu olhei Pro mascote Tá tudo bem Eu falei Gente tá aparecendo Alguma coisa De menstruação Mas quando me falaram Clitorito Eu É isso É isso Gabi Qual que é a principal Característica Hoje da Tamiris Que te faz Continuar com ela E se apaixonar por ela Diariamente Sem dúvida É a resiliência dela Resiliência Ela é isso Todos os dias Ela foi isso Na história toda De vida dela Uma atleta dessa Que engravidou No auge da carreira Tirou o tempo Pra cuidar do filho Mas depois tirou o tempo Pra seguir cuidando dela Da mente dela E do que ela ama fazer É isso Ela se reinventa E ela se reconstrói Todo dia E isso me inspira E me ensina também Admiração Admiração Dos pilares que você falou Respeito, confiança Admiração Completamente Completamente Fundamental Agora Você tá com o celular aí? Tô Tá ali com o meu oi Qual foi a última mensagem? A última mensagem Que vocês trocaram Deixa eu ver aqui Peraí Vamos ver se tá liberado Ou não Vamos ver se é Vamos ver se tá liberado E rola Vamos ver se é proibidona Ou se não é Vai que é um nudes Alguma coisa assim E a gente fala Não Nudes tem modo temporário Né gente Você pode mandar um nudes E ele nunca mais aparecer Você recebe muito direct De mulheres Oi? Você recebe muito direct De mulheres Tipa querendo? Não Não Escutou a pergunta? Vocês escutaram? Pergunta Se ela recebe Muitos directs De mulheres Porque a gente recebe De muitos homens Então Você depois Se assumiu Você recebe mulheres Tipa querendo? Ou eles respeitam A sua relação? Não As mulheres Na verdade Todas Elas são muito fãs Do meu relacionamento Com a Tatá Então assim De verdade Não recebo De paquera Eu recebo Mas de homens mesmo A gente pergunta Eu soube que são Sem noção Vai na comprometida E não tá nem aí É isso mesmo Mas é que às vezes Tem homem que assim Às vezes não acompanha E às vezes Se você abre meu Insta Depende do momento Tipo se você olha As primeiras fotos Que é mais Se vocês são amigas E ao contrário Ela recebe Ela recebe Muita cantada Que você ciumentinha Fica brava Olha Se ela recebe Eu não sei Você não tem a senha De nada Não Ai que bom né gente Graças a Deus Porque ninguém merece Só de desbloquear O celular Porque às vezes Sei lá Ela tá dando uma entrevista Eu vou e fico Fazendo vídeo Ajudando assim Então Mais de rede social Nada Muito bem Vamos a mensagem A Cris tá curiosa Ó Ela Ela tinha me perguntado Se eu ia conseguir ver o jogo De vôlei da Casa Brasil Ou se ia ser bem Na hora da nossa entrevista Aí eu mandei falando Que ia ser na hora Da entrevista Aí eu tinha falado assim Que eu tava amando Meu look E aí eu mandei a foto E ela falou Nossa vai ser linda hein Ela é ruma de casinha também Ela é fofinha Ela é mais Quando a gente tá longe assim Que aí tipo A saudade começa a apertar E ela é mais fofinha Não Mas ela é fofa também É porque eu sou Eu sou Eu sou geminiana Com ascendente em câncer Então eu sou De que dia de conchinha? De que dia? É Eu sou do dia 3 de junho Nossa meu filho é 4 de junho Ó Ó Aqui ó Geminianos Amo geminianos Eu chamo o Gabrielzinho De Ruth Raquel Você é assim também? Você oscila muito de humor Eu oscilo muito Porque Gente eu tenho Gêmeos Né E ainda Eu Sou mulher Então a gente tem TPM Então é uma coisa Muito maluca Que às vezes eu acordo feliz Vou dormir triste Aí de repente Eu já tô nervosa Eu já ouvi de meninos Assim cara Às vezes nem eu me aguento Mas eu sou dramática Porque o meu ascendente É em câncer Então é Você ainda tá Ficam de TPM juntas? Porque diz que mulher Quando convive demais Você já começa a ter O ciclo menstrual Quase que junto Às vezes quando demora Assim pra ela viajar Por muito tempo E a gente fica Bastante tempo juntas Sim Nosso ciclo Fica praticamente junto Às vezes Por exemplo Se vem antes pra ela O meu adianta também Sabe É uma coisa muito doida Eu adianto Cris Eu tava Aquelas né Aquelas né Timidades das Marias A gente tá convivendo muito Timidades eu também Timidades o meu Adiantou Por causa da Renata Aí eu emprestei né Obrigada né amiga Eu tava desprezada Eu tenho SIP já Então no caso Eu não fico E a gente tem Às vezes TPM juntas E aí Nossa Realmente tem que ficar Cada uma no seu canto Porque Uma vez que a gente Teve uma discussão Uma morde a outra Aí Passou um tempo E aí Veio pras duas Aí a gente ria Porque a gente falava Aquela discussão Era pura TPM Ô Gabi Você tem o sonho De ser mãe? Tenho Muito É Já oscilou Várias vezes assim Né Na minha vida Mas eu quero muito Assim Eu quero ter alguém Que saia de mim Assim sabe Que eu acompanhe Tudo isso E poder Passar tudo Que eu aprendi Também Poder criar E hoje eu vejo O quanto é difícil Você criar assim né O B já é Praticamente criado Já é adolescente Mas hoje Eu participo desse processo Que às vezes A gente ainda tem que Lapidar Mas é que a criação É uma criação Diferente do adolescente Que é muito no psicológico É Você já passou Teus valores Tá passando ainda Exatamente Eu costumo falar Quando você tem Um filho pequenininho Você tá de mão dada Quando você tem Um filho adolescente Você tá atrás Ali na retaguarda Você tem que deixar Mas você tem que estar ali Hoje Então é um outro tipo De trabalho Eu fico muito Que minha mãe Sempre falou Que viveu Assim O que eles Minha mãe e meu pai Sempre às vezes falavam Assim Acho que toda mãe e pai Quando você tiver filho Você vai entender Nossa Mas muito Minha mãe passou a vida inteira É assim O Ben não sempre Pestinha Ele vai pra coisa Que ele vai voltar De madrugada Sei lá E fica aquela coisinha Assim Aquela preocupação Ou Ou aquela coisa De tipo assim Sei lá De responder E aí você fala Meu Eu era assim Sabe Eu falava assim Achava que sabia tudo Eu não sabia nada Eu sabia tudo É uma idade Que a gente acha Que sabe tudo E aí você fala Meu Tem tanta coisa Então acho que assim Hoje eles Ela e meu pai Ainda olham pra mim Pro meu irmão Tipo assim Calma Tem coisa que vocês vão entender Eu tenho duas E aí eu li esses dias Meu marido me mandou É um meme Como é que é lidar Com uma cópia tua Todos os dias Porque eu era terrível E tem uma Que é muito parecida comigo E assim Eu daí trabalho Eu era mais rebelde De responder Sabe E eu tô passando por isso É muito difícil Eu fico tentando lembrar Como eu era na adolescência Pra entender Pra saber se você era rebelde Eu era muito pior Que o meu filho Ela é um anjo Te amo filhote Você já conversa Sobre essa maternidade Já é algo que você Pensa Que você planeja Já faz a continha Na sua carreira Quando chegar o tempo X Pode ser a última Olimpíada dela Sim A gente já conversa Dessa vontade Mas nada muito definido Porque assim Eu quero casar primeiro Deu um tempinho ali Então assim A gente como mulher Também fica muito presa Nesse tempo biológico Eu já congelei Dei uma É A gente já teve Já tá tranquilo Mas você tá com 30 É Eu acabei de fazer 30 Então assim E a ideia é você engravidar A ideia é você engravidar Você tá já voltando Você mãe de novo? Tem Tem Mas é Tipo assim Ela também fala Que ela Claro Se eu não pudesse Ela engravidaria de novo Mas Ela também fala Ela fala assim Eu acho que você Precisa viver isso Sabe? E eu quero muito Então Mas assim Agora Agora não é o momento Mas estamos A gente pensa nisso Pra ir planejando Sabe? Uma vontade que existe Das duas partes Mas tem muita coisa ainda Pra gente viver Profissionalmente também Posso fazer minha pergunta clássica? Lá vem Eu sempre falo que É muito importante A gente enxergar a trajetória E às vezes a gente vai vivendo A vida é tão corrida A gente vai passando 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 E de repente A gente não reconhece Onde que a gente tá Como que a gente chegou Hoje a Gabi Aqui Se ela pudesse mandar um recado Pra Gabi do passado Vendo tudo que aconteceu Na vida dela O que ela falaria? Você não faz ideia Do que vai acontecer Na sua vida Mas Eu tenho muito orgulho De tudo que você vai Vai construir Só continua E segue seu coração O resto Acabou É isso Linda Maravilhosa E pra Tata O que dá pra mandar De recado Nesse momento? Tata Eu estou aqui Na França Eu Minha família toda Que também é sua família Estamos Estamos por você Por todas as meninas A gente te ama muito E tá sempre De coração De alma De corpo Com você Tá Faz o que você ama E você vai sempre Tá no nosso coração Independente de resultado Você já é Nossa campeã Você já é A nossa medalha de ouro Te amo muito E aonde você for Eu vou tá também Linda Gabi Muito obrigada Pra você que tá assistindo Não esqueçam A faixa olímpica Da Nesport A Nesport A partir das nove Da noite Você vê tudo Que tá rolando aqui Através dos nossos programas Tem que terminar a música Óbvio Então eu ia Estava fazendo Todo esse nariz de cera Porque a gente Tá ficando desesperada Que vai terminar a música Vai que nem encerrar com música Né gente Não existe Ter Gabi Fernandes aqui A gente nem encerrar com música Óbvio Um pouco Um risinho de pagonejo Fica à vontade Na verdade eu vou fazer Vou cantar uma música Que tá sendo muito emblemática Nessas Olimpíadas aqui E que eu acabei de regravar Ela é um grande sucesso Que vem do samba Mas eu regravei Colocando sanfona também Mas que tá sendo emblemática Nesse momento aqui Nessa cidade Que é o seguinte Ó Nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Um beijo galera Nós iremos até Paris Arrasar no Olimpia O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis E os ingressos vão se esgotar Já que esgotaram E o show tem que continuar Fala Maria Arre Arre É bom que ela canta bem A gente finge que canta aqui Dá uma dublada Que delícia de conversa Obrigada gente Fala Maria E aí E aí E aí E aí